Tudo começou com este vídeo. A partir dele, pelo menos 16 mulheres de várias idades denunciaram que foram vítimas do mesmo médico. Tiago tem 30 anos. É ele quem aparece nas imagens agredindo o médico ginecologista Fábio Guilherme da Silveira Campos, de 73 anos. Eu sou abusador, safado. Tiago acabou de ser pai. A filha nasceu há 13 dias. Eu fui lá e agi na emoção. A agressão aconteceu depois que a mãe da filha do Tiago foi atendida pelo médico. Durante as consultas de pré-natal, ela percebeu que algo estava errado. Ele me tocou e tocou de um jeito que eu não gostei, sabe? Foi através desta mensagem que a jovem contou ao Tiago que foi abusada. Ela diz, ele fez uma coisa que não devia fazer e eu me senti violada e tocou em mim sem eu querer. Tiago pede o nome do médico, do hospital, e fala para eles irem à delegacia. No dia seguinte, já com o boletim de ocorrência, Tiago vai até o hospital. Hoje eu fui muito julgado porque quem sou eu para bater no médico, né? Logo após, começaram a aparecer mais vítimas e mais vítimas e mais vítimas. Na delegacia da mulher de Goiânia, várias possíveis vítimas concordaram em prestar depoimento e formalizar a denúncia. Ele sabe que é muita intimidade com a gente, sabe? A forma como ele tocou, né? Sem os equipamentos necessários e falando coisas obscenas naquele momento. A excessiva realização do exame de toque, que hoje em dia nós sabemos, né? Que não é um exame padrão. Foi isso que trouxe um alerta para a Polícia Civil, que nós vimos que não era um caso isolado. Uma das vítimas é essa jovem de 27 anos, que também prefere não ser identificada. Ela conta que foi abusada no mesmo hospital, durante as consultas de pré-natal do filho mais novo, que hoje tem 4 anos. Ele falava que era um exame de prevenção, mas não era um exame de prevenção, porque ele tocava com os dedos. O ginecologista goiano é casado e pai de 3 filhos. Ele é servidor efetivo da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás e foi cedido para trabalhar na Prefeitura de Goiânia. Por meio de nota, a Prefeitura afirmou que nunca recebeu denúncia contra o profissional e que Fábio Guilherme Campos está afastado das funções desde 30 de junho. Apesar do médico só ter sido preso agora, a investigação descobriu que as primeiras denúncias contra ele já tem quase 30 anos. Em 1996, duas mulheres, pacientes do ginecologista, procuraram o Conselho Regional de Medicina de Goiás, alegando que tinham sido abusadas pelo médico durante as consultas. As denúncias foram arquivadas pelo Conselho. Uma das vítimas, hoje, tem 43 anos. O crime teria acontecido quando ela tinha 16. Era a primeira consulta dela com um ginecologista. O Conselho de Medicina enviou uma nota padrão informando que denúncias relacionadas à conduta ética médica são apuradas e tramitam em sigilo. Já os advogados do médico disseram, por mensagem, que acreditam na absoluta inocência do investigado e que, para eles, não existem elementos de provas que o incriminem. Tiago também deve responder na justiça por agressão. Ele foi preso em flagrante depois de dar o tapa no médico. Pagou fiança de 6 mil reais e foi solto. Não sei se foi certo ou errado, mas eu não me arrependo. Indiretamente, eu ajudei muitas mulheres a ter coragem de ir lá e denunciar.